Se você chegou até aqui, é porque você está procurando uma forma de ganhar dinheiro de casa com marketing afiliados. E te falar, você chegou no lugar certo, porque hoje nós vamos falar tudo, tudo o que você precisa saber para ganhar dinheiro como afiliado. Então, vem comigo! Fala galera, Zé Eduardo da Heroes Park e hoje nós vamos falar sobre marketing de afiliados. Vamos falar algumas estratégias para você começar a vender nesse mercado que tem crescido muito. Mas olha, é muita coisa que a gente vai falar, hein? Então, se você quer saber algum assunto específico, eu deixei aqui embaixo os tempos para você achar esse assunto rapidinho e direto a ponto. Mas se você quer saber tudo, segue aqui comigo porque a gente tem muita coisa legal para conversar. E ó gente, já vou aproveitar para pedir, dá um like nesse vídeo aqui e curta a página da Heroes Park porque nós temos muita coisa legal para conversar. Para quem ainda não sabe, o marketing de afiliados nada mais é do que uma estratégia comercial no qual as pessoas se tornam embaixadoras das marcas. Ou seja, você vai levar os produtos, você vai levar o branding dessas marcas para os seus seguidores. Você vai mostrar para as pessoas que existe esse produto, você vai dar ofertas desses produtos e você vai receber uma comissão por cada venda que é feita. Porque o marketing de afiliados, ele nada mais é do que aquele processo de boca a boca, que era você chegando para o seu amigo e falando Olha, eu comprei isso aqui, foi super legal. Só que você leva isso para a comunicação de massa. Ou seja, você vai se comunicar com muitas pessoas. Você vai indicar os produtos para muitas pessoas. Gente, a primeira coisa que você tem que fazer é decidir do que você vai ser afiliado. Encontre um produto que tenha a ver com você. Alguma coisa que você vai ter facilidade de conversar sobre, que você vai ter facilidade de gerar conteúdo. E algo que você acha que as pessoas que te seguem vão ter interesse em comprar. Então não adianta você procurar alguma coisa muito distante do seu perfil. Não, ache alguma coisa que você teria gosto de falar sobre isso para os seus amigos. Essa é uma boa forma de você pensar. Depois que você decidiu o tipo de produto que você vai vender, ou de repente a marca que você vai vender, você tem que começar a pensar quem são as pessoas que podem se interessar por esse produto. Você está vendendo um curso de piano. Então quem são as pessoas que poderiam querer comprar um curso online de piano? Aí você começa a imaginar onde essas pessoas podem estar nas redes sociais. Quais são as redes sociais mais quentes? E aí você começa a usar essas redes sociais e vai buscando criar uma comunidade. Criar um grupo de pessoas que podem se interessar por aquele assunto e que podem comprar dos seus links. Então vamos pensar que você escolheu uma marca. Você pegou lá um curso, como eu falei, um curso de piano. Aí você foi atrás, você encontrou redes sociais, você chegou em comunidades de pessoas que podem se interessar em fazer um curso de piano. Ok, agora o que você faz? Bom, o básico é você pegar e criar um conteúdo e colocar um link que vai direto para o produto, ou seja, para o checkout desse curso. Isso é o básico. Se a pessoa se interessar, ela vai entrar lá e vai comprar. O problema é que a vasta maioria das pessoas não vai comprar um produto logo de cara. O cara não vai ver um vídeo seu, por melhor que seja o seu vídeo, ele vai direto, ah, eu vou comprar o curso aqui que essa pessoa me indicou. Essa estratégia que eu vou falar aqui, ela se divide em três etapas. Você tem a página de captura, a página de agradecimento e a página de venda. Vamos começar pela página de captura. Normalmente o lead, que é como a gente chama um potencial cliente, ele ainda não tem informações o bastante para de fato ir lá comprar. Então nem sempre mandar o link direto do produto é a melhor estratégia. E eu aqui hoje vou falar para vocês uma estratégia excelente que vocês podem fazer para venderem como afiliados qualquer tipo de produto utilizando a HeroSpark. A estratégia é basicamente construir um funil de vendas. Ou seja, pensar todos os seus leads e tentar entender em que fase eles estão do nível de conhecimento, do nível de relacionamento com você e com as marcas que você está sendo afiliado. Para fazer isso, você constrói dentro da HeroSpark um funil de vendas. Aí você vai começar a criar suas comunicações, você vai fazendo vídeos, você vai escolher lá. Vamos supor, eu decidi começar trabalhando com o YouTube ou eu decidi trabalhar com o Facebook, com o Instagram, com o TikTok, não importa. Você vai encontrar a sua estratégia de comunicação e vai produzir vídeos e materiais e etc. Na descrição desses vídeos, você vai colocar um link. Esse link você vai mandar para uma landing page que você produziu dentro da HeroSpark. Essa landing page precisa ter uma isca digital, ou seja, você precisa entregar alguma coisa gratuitamente para o seu lead para que ele se interesse e entregue para você algum tipo de comunicação. Ele entrega um e-mail, um telefone, o nome dele, as informações que você vai precisar na sua estratégia para vender como afiliado. Vamos falar agora sobre essa isca digital, sobre esse material. É um e-book, é um videozinho maior, é uma masterclass, é algum tipo de produto digital que essa pessoa vai receber gratuitamente para que ela te forneça uma informação. Gente, como eu já disse aqui algumas vezes no canal, quando você produz uma isca digital, você não pode pensar essa isca de uma maneira burocrática, de uma maneira simplesmente eu vou lá e vou fazer rapidinho isso aqui, porque tem que fazer e acabou. Não. Você precisa pensar em algo que gere valor para o seu cliente. Ou seja, o cara realmente tem que ajudar ele. Você tem que pensar na dor dele e construir uma isca digital que de fato ajude ele no processo que ele está procurando, independente de qual processo é esse. Então vamos supor lá que você está lá no curso de piano, você pega e entrega umas partiduras legais, alguma coisa bacana que você possa entregar gratuitamente. Perfeito. Se ele se interessou pela sua isca digital, ele vai entregar informações. E aqui é importante você balancear e ver o que é ideal para você. Porque veja só, dois casos. Pense num caso em que você constrói uma landing page que só pede um e-mail. Ou um segundo caso no qual você vai pedir um monte de informações. O lado positivo de você pedir pouca informação é que aumenta o número de pessoas que vão de fato entregar. Porque se a pessoa entra lá e fala, é só digitar um e-mail e baixar o e-book, maravilha. Só que o problema é que você só vai ter essa informação. Então você não consegue, por exemplo, na sua estratégia, personalizar o nome do seu lead. É muito legal você receber um e-mail e falar, olá Eduardo, segue aqui o seu e-book ou alguma coisa do gênero. Então se você colocar poucas informações, você não vai ter como personalizar, como criar novas estratégias. Por outro lado, se você colocar muita informação, o número de bounce, ou seja, de pessoas que vão bater o olho e falar, ah, não, não vou dar esse monte de informação, é muito grande. Então você tem que pedir as informações necessárias para a sua estratégia. Pensa lá na frente o que você quer fazer com esses contatos e peça só as informações necessárias. Aí você evita o bounce, porque a pessoa vai ser rápida de fazer, mas ao mesmo tempo você se mude das informações que você de fato quer. Vamos agora falar sobre a sua página de agradecimento. O cara entrou na sua landing page, viu lá, colocou as informações adequadas, etc. E recebeu o e-book dele. Você vai agora criar uma segunda página, uma página de agradecimento. É nessa página que ele vai de fato baixar o e-book. Só que gente, essa página é muito estratégica. Porque como você agora está entregando para ele algo de graça, ele está agora nesse momento muito feliz com a sua marca. Então aqui é um bom momento de você fazer ele descer do funil. Ou seja, ele vai sair do fundo e ir pelo menos para o meio do funil. Porque agora você vai lá e coloca um vídeo. Muito obrigado por ter baixado o nosso e-book, por ter colaborado com o nosso projeto. Deixa eu contar para você que existe um curso online sobre piano. Ou seja, aqui você vai falar da existência de um curso online. Na primeira página, nas primeiras ações, você só estava falando para o cara baixar gratuitamente o e-book. Só para ele baixar a isca e te oferecer o e-mail dele. Agora você já pode falar do produto que você quer vender. Então gente, pense em essa página de agradecimento como um momento para conversar a sós com o seu cliente. Falar para ele o seguinte, olha meu amigo, esse e-book vai te ajudar muito. Mas se você comprar esse curso online que tem aqui, você vai saber muito mais. Aqui eu estou falando, obviamente, dentro do exemplo que a gente estabeleceu de um curso online de piano. Mas se você está vendendo celular, se você está vendendo qualquer outro tipo de coisa, não tem problema. A estratégia é a mesma. Entregar algo de graça para conseguir a informação. E depois começar a falar que existem esses produtos pagos que vão ser muito úteis para o seu lead. Bom, o seu lead baixou o e-book, o seu lead entregou um e-mail para você. O que você vai fazer com esse e-mail? Você vai fazer o que a gente chama de alimentação. Você vai alimentar ele com informações. Mas gente, aqui tem que ter bom senso. Se você fizer muitos e-mails diferentes, vai começar a irritar o cara e ele vai querer sair da sua lista de e-mails. Não é o que a gente quer. Você vai mandar para ele coisas que sejam relevantes. A ideia aqui é mais ou menos 80% de conteúdo para 20% de oferta. Esse é um grande problema. Porque a pessoa fala, ok, eu vou fazer minha landing page, eu vou criar meu conteúdo, eu vou entregar essa isca. Mas depois disso, eu vou lá só tacar a oferta na cara dele. Isso não é inteligente. Porque ele ainda está no meio do seu funil. Ele ainda não sabe se ele realmente precisa comprar o produto. Então, nesse ponto, o que você deve fazer é mandar 80% de informação e 20% de oferta. Isso não quer dizer que você tem que a cada 10 e-mails fazer 8 só de conteúdo e 2 só de oferta. Não, você pode colocar o conteúdo e lá no final colocar uma oferta. Mas você tem que pensar que 80% dos e-mails que você manda tem que ser conteúdo e apenas 20% de oferta. Legal. Como eu disse anteriormente, nessa estratégia você vai usar 3 páginas criadas na Heroes Park. Você vai ter a landing page, a página de agradecimento e a página de venda. A página de venda é a hora de fechar o negócio. Quando você já desenvolveu o relacionamento com esse cara, está te seguindo, esse cara está pegando as suas riscas, está pegando todos os seus materiais gratuitos, está te acompanhando, está vendo os e-mails, está interessado, está engajado, está te acompanhando, está te compartilhando, etc. É aí que você vai puxar a marcha e mandar mais ofertas. Agora você consegue criar um link específico de venda. Ou seja, ao invés de você mandar o link direto lá para o site do cara, cria uma página, cria uma página, cria uma estratégia, uma página estratégica que você consiga de fato vencer isso aqui e fazer ele abrir a carteira. Você também consegue fazer as páginas de venda dentro da Heroes Park. E aí sim você faz o cara abrir a carteira e comprar o produto para você receber a comissão. Essa estratégia de 3 páginas que você cria na Heroes Park é muito legal. Porque dessa forma você consegue se relacionar com todo mundo, com todos os seus leads, independente em qual estágio eles estão. Você simplesmente vai passando ele de fase em fase. Ele entra no topo, ele vai para o meio, ele vem para o fundo e aí ele compra. Gente, agora eu vou dar 4 dicas para quem está começando a trabalhar como afiliado. A primeira dica é o seguinte, estudar é importante, mas você precisa começar agora. Se você já está há um tempão vendo esses vídeos, analisando, lendo sobre, está na hora de partir para a ação. Quando você trabalha com internet, não adianta ficar indo atrás do tiro perfeito. Não, você tem que dar vários tiros, você tem que fazer várias tentativas. No começo, quando você começar a trabalhar como afiliado, provavelmente você vai cometer um monte de erros. Mas não tem problema, você tem que errar rápido para aprender rápido. Gente, é só cometendo muito deslize, é só fazendo um monte de coisa errada que a gente aprende a fazer a coisa certa. Então comece agora, inicia sua estratégia, vai tentando, já entra lá, cria os funis, comece a trabalhar, comece a gerar conteúdo, comece hoje. O segundo conselho que eu dou é o seguinte, comece pensando em fazer a primeira compra. Isso aqui pode parecer meio óbvio, só que às vezes, quando a gente começa num trabalho como esse, a gente fica atrás de uma meta. A gente, ah, eu quero ganhar 10 mil por mês. Legal, é uma meta muito boa. Só que antes de você ganhar 10 mil por mês, você vai fazer a primeira, a segunda, a terceira compra. Foque nisso. No começo, a gente vai focar, na verdade, em lead, em criar lead, em trazer as pessoas para perto, e daí fechar a primeira compra, e daí fechar a segunda compra. Isso aqui é uma maratona, não é 100 metros rasos. Você tem que estar sempre olhando para frente. Então, não comece muito acelerado, muito tipo, ah, não, eu tenho que ganhar um milhão. Legal, dá para ganhar um milhão? Dá, tem muita gente que consegue ganhar isso como afiliado. Só que todas essas pessoas começaram pensando na primeira compra, na primeira venda, no primeiro contato, nos primeiros leads, e assim você vai sucessivamente crescendo, escalando, e aí sim, você vai chegar e vai fazer 10 mil por mês, vai fazer 30 mil no mês, vai fazer um milhão no ano, mas primeiro, você tem que se preocupar apenas com a primeira compra. A terceira dica está muito conectada com a segunda, que é o seguinte, você não deve se comparar com ninguém. Tem um monte de gente que trabalha com marketing afiliados, que vai lá e fica colocando números nas redes sociais. Primeiro, que a gente não sabe se é verdade. Segundo, que, ok, esse cara vendeu tanto, eu estou vendendo um pouquinho menos porque eu estou começando. Mas você tem que se comparar com o seu eu do passado. Ou seja, quanto que você vendeu mês passado? Ah, eu vendi 7 mil, agora você vendeu 8? Então você aumentou. Então se compare apenas com o seu eu do passado. Não vai se comparar com grandes players que já estão há vários anos trabalhando e que às vezes nem são muito sinceros nos números que colocam aí nas redes sociais. Se compare apenas com quem você era e assim você vai se tornar grande. A quarta dica que eu vou trazer aqui é o seguinte. Se você começar a olhar e começar a assistir os vídeos e procurar os cursos, você vai achar centenas de estratégias. Muitas, muitas, muitas estratégias. E às vezes a gente fica meio ansioso de querer fazer tudo aquilo. Porque aí uma pessoa falou um jeito de Facebook Ads, da outra pessoa falou do YouTube. E a gente fica naquela coisa de tentar achar e tentar fazer de tudo. Calma. Pega uma, no máximo duas estratégias e faz essa estratégia até você conseguir validar. Nenhuma estratégia vai trazer resultado em um, dois dias. Trabalha lá um mês, dois meses. Analisa esses resultados. E aí sim troca. Porque se você ficar patinando e faz essa estratégia e vai pra aquela estratégia e corre pra cá e faz não sei o que, nenhuma delas vai trazer resultado. Porque você não tá deixando o tempo de maturar. Então escolha suas estratégias com calma e use ela e faça ela. Porque apenas com rotina é que a gente atinge resultados. Então você tem que ficar focado nisso. Pega essa estratégia que eu comentei aqui dos funins, trabalha com ela. Ah, as redes sociais, escolhe lá. Eu vou começar a trabalhar com TikTok. Ok. Fica no TikTok por um tempo. Não vai sair, ah não, eu lancei um vídeo aqui, esse vídeo não teve resultado, então eu vou mudar pro Facebook. Não. Escolhe alguma coisa e se mantenha coeso na sua estratégia. Porque é apenas assim, com solidez, com coesão, que a gente consegue de fato atingir bons resultados no marketing de afiliados. E gente, por hoje é só. Espero que as dicas de hoje tenham ajudado vocês e eu espero que vocês ganhem muito dinheiro com o marketing de afiliados porque realmente dá. Se você tem paciência, se você trabalha duro, você consegue ganhar muito dinheiro com esse tipo de trabalho. E gente, por favor, entrem lá na Heroes Park, criem um perfil, é freemium, gente. Vocês não pagam nada pra testar. Faça a sua estratégia dentro da Heroes Park porque tem muita coisa legal pra lá pra vocês. Além de tudo, a gente conta com um suporte que vai te ajudar nesse processo. Então vamos lá, confie na Heroes Park que dá pra fazer muito dinheiro com o marketing de afiliados automatizando a sua estratégia de marketing dentro da Heroes Park. E gente, novamente aqui, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho porque a gente tem muita coisa pra conversar, a gente tem muita coisa pra ajudar no seu processo. Obrigado e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!